Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para falar sobre consultoria de copy. Esse é um mercado que vem crescendo bastante, inclusive tem uma demanda enorme, uma oferta pequena. Então, se você quer, essa é a melhor oportunidade. Bora lá! Pensa comigo, se hoje em dia já é difícil achar bons copywriters, imagina achar bons consultores de copy. Por quê? O consultor tem que ser aquela pessoa que já sabe escrever e que também tem uma visão um pouco mais rica sobre o assunto. É aquele cara que não só coloca a mão na massa, que sabe operacionalizar muito bem, mas também é aquele cara que sabe planejar, que sabe achar os erros, que sabe como formatar, como pensar, como planejar o que escrever, onde escrever a ordem. Então, o consultor de copy, esse é um ponto importante. Ele precisa ter noções de funil de vendas, de lançamento, precisa ter noção de e-mail marketing, de ferramentas em geral. Ele precisa ser um cara, de certa forma, completo. Por quê? Quando você vai dar uma consultoria de copy, o cliente não quer simplesmente que você analise o texto e fala se está bom, se usou gatilho, se não usou, aquela coisa basicona. O cliente quer que você mostre caminhos com a copy aplicada. Então, beleza, ele te manda o funil. Aí você vai ter que analisar e, às vezes, a copy está boa, o funil está ruim. Então, você vai ter que ter um jogo de cintura de, beleza, olha, essa copy está legal, esse daqui também, só que o seu funil não está bem desenhado, porque a gente está falando de um produto de dois mil reais. Então, você está tentando vender como se fosse um produto de cem reais, é por isso que você não está convertendo. Então, o problema não está necessariamente na copy, mas na forma como a copy vem sendo utilizada. Percebe como o buraco é mais embaixo? Porque se você vai dar uma consultoria e você foca apenas no texto, você acaba esquecendo os outros fatores. Vamos imaginar, você analisou, sei lá, a copy de um anúncio para o Pinterest, de um anúncio para o Twitter. Então, está dando certo. Cara, provavelmente é porque está anunciando no Pinterest e no Twitter. Você já tentou anunciar no Instagram? Já tentou anunciar no Facebook? Tentou anunciar no Google? Viu se o problema não é de network? Às vezes, o problema é da network e não da copy. Apesar da copy estar bem escrita, se você pegar o mesmo ad do Twitter e jogar no Instagram, o resultado vai ser completamente diferente. Então, se você não tiver uma noção maior, uma noção mais macro, vai ser um consultor de copy muito limitado. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto também essencial é que, para você ser um bom consultor de copy em uma empresa, a empresa precisa ter bons copywriters. Ok? Porque se você chega lá e começar a falar assim, olha, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, isso aqui não está legal, isso está beleza, isso não está... E você der toda uma consultoria completa, perfeita, ainda assim, se a empresa não tiver gente para colocar a mão na massa e fazer bem feito o que você quer, não vai sair do lugar. Então, esse é um desafio também que eu vejo que é muito grande. Porque, beleza, eu dei minha consultoria, eu dei minha noção, eu dei minha visão, meu planejamento. Aí o pessoal vai executar mal feito. Aí vai falar que o problema foi do planejamento, sendo que o problema foi da execução. Então, se você vai trabalhar como consultor, você precisa ter uma clareza e uma tranquilidade de que a empresa realmente vai conseguir aplicar aquilo que você está colocando. Porque consultoria de marketing digital é mais fácil. Porque já existe especialista em ter afego pago no mercado, existe bastante designer. Então, se você fala, ah, tem que mudar o site, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai ser muito mais tranquilo e vai acontecer. Agora, quando você fala de copy, como já existem poucos copywriters, você mostrando o que tem que mudar, se a empresa não tiver copywriters bons, não vai ficar do seu agrado. Então, nunca vai ficar legal. É diferente, às vezes, de um consultor de publicidade que ele fala alguma coisa de design e o designer da empresa é melhor do que ele como designer. Entendeu? Então, a empresa vai estar na frente. Só precisa do direcionamento, que o designer vai fazer bem feito. Agora, se você der um direcionamento para um copywriter fazer mal feito, não vai ter adiantado nada. Então, esse é outro ponto importante para você também alinhar. Às vezes, o que eu vejo é consultor com a própria equipe. Então, o consultor já tem copywriter para indicar, ele já tem designer para indicar, ele já tem uma galera e aí o pessoal já está acostumado com o trabalho dele, com o estilo dele, então consegue fazer bem feito o que ele está pedindo. Só que aí também tem que ver que o seu custo aumenta, que a empresa vai contratar você como consultor e mais o pessoal que vai estar trabalhando contigo. Então, vai ser quase uma comissão técnica de futebol. Vai trazer o técnico, vai trazer o auxiliar, vai trazer o preparador físico, vai trazer o fisioterapeuta e uma galera que tem de confiança dele. Certo? Então, tem que analisar se a empresa também tem esse budget. E, por fim, também é você ver a questão de precificação, você tomar cuidado com isso. Por quê? Muito nos Estados Unidos, já é comum o consultor ganhar por percentual. Então, a pessoa, beleza, eu vou participar desse projeto, eu vou dar consultoria, todo o caminho para vocês fazerem a copy para o lançamento. Ok, só que eu vou querer 5% do lançamento. Por quê? Porque assim ele consegue escalar mais o faturamento dele. Imagina um cara que é grande, um cara fodão de copywriting lá fora. Se ele for dar uma consultoria, beleza, ele vai coberar 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. É dinheiro para caramba. É. Mas pelo padrão dele, é um cara de milhões, né? Então, um cara de milhões não vai querer ganhar 100 mil. Ele vai querer ganhar milhões. Logo, é importante que, assim, se ele recebe 5% do lançamento, por exemplo, e o lançamento vai ser 30 milhões, ele vai receber um milhão e meio. Então, beleza, já ganha um fixo de 200 mil e mais um milhão e meio de variável. Ganha um milhão e setecentos por essa consultoria. Show de bola, está dentro do meu padrão. Então, você tem que analisar isso. Claro, aqui no Brasil ainda não tem nenhum consultor na faixa dos milhões de consultor de copy milionário, nesse sentido, né? Só o milionário aplicando o copy, mas não dando consultoria. Então, ainda é um negócio que está crescendo aqui dentro. Mas eu acredito que logo, logo, vai começar a ter cada vez mais consultores, gente que foca a carreira nisso. Por exemplo, eu não foco a carreira nisso. Outros que eu conheço não focam a carreira em consultoria. Então, ainda não existe muito. Lá fora não, lá fora já tem gente que foca bastante em consultoria. Gente que realmente tem uma parcela do faturamento muito grande vindo desses clientes externos, em que a pessoa não põe a mão na massa, mas dá todo o direcionamento e todo o caminho. Logo, se você começar a pensar também em não só cober por hora, mas cober por variável, começar a estruturar propostas e pensar também como você pode ter mais escala com o seu trabalho, você não vai ficar limitado. Porque se você só cober por hora, vai chegar uma hora que você vai ter poucas horas para vender e o seu faturamento não vai crescer, a não ser que você aumente o preço. Se você tiver percentual, você vai estar sempre aumentando. Você pode estar sempre crescendo cada vez mais e mais. Beleza? Bom, é isso então. Qualquer dúvida é só falar à tua disposição. E se você quiser aprender ainda mais sobre copy, aqui na descrição tem um link para você baixar o meu e-book grátis. Está à disposição aí, para você ler completinho, muito legal. para te mostrar os 21 motivadores por trás de toda a decisão humana. Fechou? Então eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Um forte abraço. Tchau, tchau.